Francisco Josenildo Veloso, ou Shaolin, como era conhecido publicamente. Nascido em 8 de maio de 1971, no município de Campina Grande, estado da Paraíba, Shaolin era um humorista brasileiro que fez muita gente sorrir na TV brasileira. Começou sua carreira trabalhando em teatros municipais de Campina Grande. Depois, migrou para programas de TV, onde atuou em vários deles, como Domingão do Faustão, A Praça é Nossa, O Show do Tom e Tudo é Possível com a apresentadora Ana Hickman, onde Shaolin fazia vários personagens, como Shoelma da Banda Calypso, Leonardo e Zezé de Camargo. Em 2011, Shaolin sofreu um grave acidente de automóvel na BR-230, no estado da Paraíba, e veio a ficar acamado em estado vegetativo por vários anos. O Brasil torcia pela volta de Shaolin, mas em 13 de janeiro de 2016, Shaolin teve uma piora, o qual foi internado às pressas e veio a falecer, deixando saudades no Brasil inteiro.